Foi aquela confusão e a festa começou O DJ te queima, malandra deliciosa E o RD quando canta você desce malandra e é bola O DJ do baile, o cara é talibã Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Entrei pra tua família, neguinho eu sou teu fã Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã O DJ te queima, malandra deliciosa E o RD quando canta você desce malandra e é bola Foi aquela confusão e a festa começou O DJ te queima, malandra deliciosa E o RD quando canta você desce malandra e é bola O DJ do baile, o cara é talibã Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Entrei pra tua família, neguinho eu sou teu fã Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã Tô pegando, 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 pegando a tua irmã O DJ, o DJ te queima, malandra deliciosa E o RD quando canta você desce malandra e é bola Demol, ever, 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 repol, repol, repol